Jornal da Manhã Olá, tudo bem com você? Davi era um homem pequeno e bem franzino. Ninguém dava nada por ele. No entanto, sem espadas ou armaduras, Davi derrotou o gigante Golias com apenas uma funda e uma pedra. O que diferenciava Davi de todos os outros era o que ele trazia dentro de si, ou seja, a verdadeira fé em Deus. Ele não precisou de nenhum artifício extraordinário para derrotar, o que à primeira vista seria impossível. Gente, era um gigante diante dele. Vários gigantes se levantam quase que diariamente em nossas vidas. Seja o gigante do desemprego, o gigante da doença, o gigante das dívidas, o gigante da separação conjugal ou qualquer outro gigante que seja. Devemos ser, se não iguais, pelo menos parecidos com Davi. Devemos, pelo menos, ter a mesma fé que o preenchia e a coragem que era uma de suas marcas. Assim como Daniel se viu cercado por ferozes leões naquela cova, coloque-se no lugar dele por um instante. Você consegue imaginar a aflição daquele homem cercado por leões ferozes? Muitas vezes, o gigante ou os leões que nos afrontam chegam gritando, fazendo muito barulho e assim eles conseguem nos abater com mais facilidade. Nos deixam com medo e apreensivos, não é verdade? Não é assim que acontece com você quando você se vê diante de um problema? Você fica morrendo de medo? Pois é, isso se deve a nossa falta de intimidade com Deus. Independente da religião que você professa, entenda uma coisa. Quando estamos firmados na fé, Deus nos honra com vitórias. Aos nossos olhos, muitas vezes, impossíveis de se concretizarem, não é mesmo? Assim como Deus honrou Daniel e Davi em muitos momentos de sua vida, Um deles foi esta vitória que Davi teve contra o gigante filisteu. Deus também me honrou com a vitória sobre o processo movido pela Febraban contra mim e contra o nosso canal. Mais uma vez, o Davi venceu o gigante Golias. Portanto, sejamos fortes, corajosos, destemidos, intrépidos. Enfim, sejamos como Davi, sejamos como Daniel. Eu quero agradecer a cada um de vocês que sempre estiveram aqui comigo, ao meu lado. Se dispuseram até a servir de testemunha nesse processo que a Febraban moveu contra mim tentando nos derrubar. Nos derrubar porque nós levamos para você informações de como se libertar das dívidas, tirar você da escravidão financeira. É por esse motivo que o nosso canal tem sido um dos canais mais perseguidos pelo sistema bancário nos últimos anos. Vida que segue, gente. A cada problemas que enfrentamos, saímos dele com mais maturidade, com mais estratégias, mais planejamentos. Os problemas nos fortalecem. Eu não sei qual o tamanho do Golias ou dos leões que te cercam e que você está enfrentando hoje. Mas converse com Deus diariamente. Afaste da minha vida, Senhor, todos os gigantes que me afrontam, todos os leões que me cercam diariamente. Faça com que a minha fé seja aumentada a cada dia. Que assim a coragem e a determinação necessárias façam parte da minha vida. Que o Senhor Jesus possa estar à frente de todas as minhas batalhas. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. E desejo a você, aumente a sua fé. E juntos nós venceremos todas as nossas dificuldades. Bem no seu coração, fica com Deus. E mais uma vez, obrigado por tudo. Até mais. Tchau.